Neste mês de setembro eu pedi para a produção que nós fizéssemos um programa diferente Que o programa fosse assim, pelo menos uns dois ou três programas vão fazer sem artista Só vocês e nós Será que vai cair a audiência, Paulinho? Não cai, cai não, né? Se cair a audiência vocês estão mascados comigo, viu? Gente, tem uma passagem no evangelho que diz assim Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens Para ser desvistos por eles Porque do contrário não sereis recompensados Tem muitas pessoas que gostam de fazer o bem Mas gostam de mostrar para todo mundo que está fazendo A minha voz diz assim O que a mão direita dá A mão esquerda não precisa ficar sabendo Quando deres a esmola Que a tua mão esquerda Não sabe o que fez a tua mão direita Assim a tua esmola Se fará em segredo E o teu pai que vê O escondido Ele vai te recompensar Esta é a palavra Este é um trecho do evangelho de São Mateus Que está recheado de diversos conselhos Para o nosso dia a dia É uma mensagem de maneira muito simples Para que possamos entender melhor O que significa escutar Ouvir E é escutar e ouvir com esses ouvidos Mas também com os ouvidos do nosso coração Tem pessoas que vão na igreja Que só escutam com esses ouvidos Mas não escutam com os ouvidos do coração Olha só Preste atenção com os ouvidos E com esses ouvidos Veja o que tem nesta passagem Nesta passagem Jesus está nos dizendo Você que gosta de fazer as coisas Só para mostrar para os homens Para os outros Para fazer bonito É uma pena Eu tenho uma péssima notícia para você O vosso pai que está no céu Não te dará recompensa alguma Essa atitude que você tem De fazer as coisas para agradar o próximo Para atingir o outro Para quem quer que esteja do teu lado Veja É muito comum Às vezes Você faz até sem sentir Porque a vida Muitas vezes É uma briga de vaidades Ela se torna para nós Motivo de competição Um quer fazer mais que o outro E até mesmo na caridade Tem gente que gosta de fazer caridade Só para mostrar para o outro Está perdendo tempo Meu irmão Não faça nada Só para agradar alguém Ou para chamar a atenção do outro Jesus vai chamar isso de hipocrisia Pare de hipocrisia Faça para agradar a Deus Faça para Jesus Cristo Ou então não faça nada Não adianta você querer fazer bonito Para mostrar para as pessoas Que você faz melhor Que você faz bem De nada adianta Não tereis a recompensa Do vosso pai que está no céu Diz a palavra Em qualquer lugar Onde existir o ser humano Sempre vai existir o pecado Sempre vai existir a vaidade Sempre vai existir a maldade É por isso que muitas vezes Nós estamos carregados Dessas vaidades De pecado De coisas De sentimentos Que não agradam a Deus Muitas vezes A gente precisa falar Às claras Meu irmão E eu gosto muito De dizer isso Gosto muito De falar direto Não pode ficar rodeando Com palavras bonitas não O que eu tenho que dizer Eu digo logo Você está errado Não se faz as coisas Para Deus assim Mostrando para os outros É Não se faz as coisas Para Deus Para mostrar somente Para o outro Que está do teu lado Para ver que você É bonzinho Ou boazinha Não se faz De qualquer jeito Também não Quantas vezes você já fez E fez mal feito Só para mostrar Para o seu vizinho Se for para Jesus Cristo Ou você faz Tudo do bom e do melhor De coração sincero Ou você está perdendo tempo Do contrário Não tereis a recompensa Do nosso pai Que tudo vê E tudo sabe E sobretudo A honestidade Dos seus atos Quando você dá esmola Não precisa Gritar para todo mundo Que a coisa mais horrível Que tem É pedir Como é difícil pedir Como a gente se humilha Pedindo Quando eu era padre E tinha paróquia Em Brasília Meu Deus Como era difícil Tudo tinha que pedir Para o povo E a gente precisava Ficar se humilhando Para trocar o piso Da igreja Para trocar a janela Para comprar o som E tinha gente Que vinha e dava Só para mostrar Para todo mundo Que estava dando Muitas vezes Era uma miséria Mas saia contando Para todo mundo Eu ajudei Eu fiz Eu aconteci Olha só A palavra de Deus Nos ensina isso Quando você dá Com uma mão Direita A mão esquerda Não precisa ficar sabendo Tem gente Que não dá nada E acha que está dando Tanta coisa Sai cantando Para todo mundo Eu ajudei Eu fiz Eu aconteci Tudo isso Meu irmão E irmã E nada São Paulo Escreve uma carta Para a comunidade Dos coríntios Falando sobre a generosidade E falando sobretudo Sobre a questão Da doação financeira É Porque ele saiu Para evangelizar E começou a converter Milhares de pessoas E vocês sabem bem Para manter a obra De evangelização Tudo custa muito caro Até naquela época Já custava E os evangelizadores Os pregadores Tinham que comer Tinham que vestir Tinham que viajar Para poder levar a palavra Então ele escreve Essa carta Para a comunidade Falando a respeito Do que é dado Com o coração Existe um ditado popular Que eu gosto muito Diz assim O pouco com Deus É muito E o muito Sem Deus é Convém lembrar Que aquele que semeia pouco Pouco sei fará Ou pouco colherá Mas aquele que semeia Em profusão Em profusão colherá Então qual que é o segredo? Qual que é a receita Padre? Jesus nos dá a resposta A questão não é Você dar muito Ou dar pouco Não Dê cada um Conforme o impulso Do seu coração Sem tristeza Sem constrangimento Diz a palavra Que Deus ama Quem dá com alegria Quem faz com alegria Quem ajuda com alegria Ajudar o próximo Ajudar o outro Fazer caridade Só vale a pena Se quiser com alegria Eu Conheço várias pessoas Que fazem o bem Há um ano Conheci a dona Edir Rússia A esposa do seu Antônio Que há mais de 30 anos Construiu uma casa De idosos Um asilo E ela faz com alegria Ela me dizia ainda hoje Assim Padre Cresce Todo mundo quer abrir Criança Todo mundo ajuda Agora ninguém quer saber De cuidar dos velhinhos Só eu e o senhor Eu gosto dos velhinhos É Eu gosto das minhas velhinhas Eu se eu pudesse Eu abria um asilo Eu levava essas velhas Tudo comigo É Levava Eu ainda vou Ainda vou abrir Uma casa de repouso É Mas tem que dar O cartão do pagamento Do banco pra mim É Tem que dar Se não Como é que eu vou manter Não tem jeito É Deus ama O que dá com alegria O que dá para mim? Eu ainda vou ter